Olá, meu nome é Rafaela e este é o meu sinal. Estou cursando técnico de hospedagem no período noturno. Sou natural da cidade dos Barreiros e também resido aqui. Os meus pais, eles são surdos. E desde que nasci, eles ficaram curiosos para saber se eu também era surda ou ouvinte. E quando foi diagnosticada a minha surdez, eles ficaram muito felizes em saber que tinham uma filha surda, bem como toda a minha família, né? Ficaram bastante alegres. Com o passar dos anos, me colocaram para estudar em uma escola estadual, aos três anos. Nesta fase, eu consegui rapidamente adquirir conhecimentos, por observar a língua de sinais ser usada por outros utentes, como também por ter contatos com eles. Além disso, algo muito positivo eram os recursos visuais que os professores utilizavam, como, por exemplo, eles mostravam uma imagem e, em seguida, a representação em libras, e fui fazendo assim a aquisição da língua. Porém, surgiram as dificuldades. Foram muitas barreiras que afetaram o meu entendimento e desenvolvimento. Parecia que eles não tinham mais nada de novo a me oferecer. Outra barreira foi quando tentaram me ensinar a língua portuguesa escrita. Até então, eu não conhecia o IFPE e continuei meus estudos na mesma escola. Até que um dia, meus amigos ingressaram no IFPE e me convidaram para estudar lá também. Daí, me inscrevi para prestar o vestibular, fui aprovada. No entanto, minha família não permitiu que eu fosse estudar no IFPE, por pensar que a área oferecia muito risco, que era muito ruim. Enfim, me levaram de volta para a mesma escola que eu estudava antes e eu tive que aceitar essa situação. Usei o ensino médio todo com muita dificuldade e, mesmo com o diploma em mãos, eu sempre me questionava como eu poderia evoluir na vida. Foi aí que tentei novamente estudar no IFPE, ingressando no curso de hospedagem, buscando sempre conhecimentos. E aqui no IFPE, encontrei profissionais fluentes em língua de sinais. Eu amo o IFPE e amo aprender aqui, já que eu sei dois cursos, um de instrutor e outro de aprimoramento na língua portuguesa. E tudo o que aprendi nesses cursos foi realmente algo muito fantástico. Inclusive, consegui ter mais fluência na minha língua nativa. E isso tem me ajudado a ser disseminadora de conhecimentos. Tenho feito isso com meus pais e percebo que eles têm melhorado no uso da língua de sinais e na incompreensão de informações. Tudo isso graças ao IFPE. No meu curso de hospedagem, aprendo sobre como atuar de forma prática. Por exemplo, aprendo as novas técnicas da área da cozinha, sobre como tratar os hóspedes, sempre ser gentil e organizado. E essas experiências certamente irão contribuir para a minha formação profissional e o meu ingresso no mercado de trabalho, para que outros atestem que sou uma profissional capacitada. Mostrando também que os surdos são capazes tanto quanto os ouvintes, sem desigualdades. Os surdos não são inferiores aos ouvintes. O que é necessário é arregaçar as mangas e correr atrás dos objetivos para conquistá-los. Eu e meu esposo ingressamos simultaneamente no curso. Esta parceria foi muito boa, pois conseguimos apoiar um ao outro. Consigo também ajudá-lo na compreensão de conteúdos das disciplinas de português, matemática e de outras disciplinas também. E esta formação será de grande valia, pois meu marido já atua na área com o cargo de gestão. E com o certificado em mãos, ele será reconhecido oficialmente como alguém ainda mais capacitado para exercer a sua função. Atualmente, são cinco surdos cursando o primeiro período e quatro surdos no segundo. Temos uma interação fluida. Eles que ingressaram agora nos pedem informações sobre nossa experiência, quando cursamos o primeiro período. E isso nos tem ajudado a compreender os processos e funcionamentos do curso. Isso fortaleceu também a nossa união e construção de conhecimento. Eu sinto orgulho de ver outros ingressarem no IFPE, contarem aqui com o apoio dos intérpretes de Libras e também de professores nesse processo de ensino-aprendizagem que abre a mente das pessoas, os possibilitando ter uma formação, conquistando a sua independência. Eu me sinto muito feliz por isso. Eu não tinha perspectiva para o futuro. Me sentia vazia. Observava alguns surdos dizerem que sentiam orgulho de suas identidades. Porém, eu não tinha essa percepção. E com esses estudos, consegui ter em mim este reconhecimento, essa provocação sobre ser surda. E sentia orgulho disso. Me enxergar dessa forma contribuiu até mesmo para a minha autoestima. Mostrar para todos que os surdos são livres para ser o que desejarem. Os não surdos, ao me verem sinalizando, acham que é mímica e até pensam que é coisas que palhaços utilizam. Mas Libras não é palhaçada, não é uma brincadeira. Eles não conhecem as características do povo surdo. E quando tomam conhecimentos, ficam babando com a língua de sinais. Porém, eu não quero sinceramente orientar ouvintes que debostam dos surdos. Quero prová-los que somos iguais. Tenho orgulho em utilizar a língua de sinais. E isso choca muitos ouvintes que chegam a se perguntar como eles conseguem ter sucesso na vida, ter uma formação, ser um professor, trabalhar em qualquer área que desejarem. E ainda sem conseguir se comunicar. Na maioria das vezes, os surdos são escolhidos para tarefas mais simples e habituais, como, por exemplo, aspirar, passar pano. E essa cultura deve mudar. Hoje, me sinto liberta. Tenho orgulho de ser uma mulher surda. Não me sinto inferior a ninguém, mas sim igual a todos. E me sinto honrada em mostrar para a sociedade que nós surdos somos iguais e cada vez mais dá essa visibilidade para a comunidade surda. Tchau. 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 Tchau.